Jornal Gerais, oferecimento Cicobi União Central, faça parte Prefeitura de Paraupeba desmente fake news de que teria recebido duas mil cestas básicas da Vale Comissão criada pela Prefeitura de Santo Lagos fará acompanhamento a imigrantes venezuelanos na cidade O município realiza vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 49 anos nesta cesta E escolas são preparadas para aulas presenciais Em Caetanópolis, mais etapas de vacinação liberadas contra a Covid-19 e influenza Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho de 2021 O Jornal Gerais está começando Boa noite A conta de luz está mais cara A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu aumentar em 52% o valor da bandeira vermelha patamar 2 A taxa passa de R$ 6,24 por 100 kWh consumidos para R$ 9,49 E essa taxa extra cobrada na conta de energia pode durar até novembro Com menos chuvas, o Brasil passa pela maior crise hídrica em mais de 90 anos O que reduziu o nível dos reservatórios das hidrelétricas Por isso, foi preciso acionar as usinas térmicas que produzem energia mais cara A ANEEL avalia que a situação pode piorar e que há grande probabilidade de termos, no segundo semestre de 2021, um cenário mais crítico Diante da crise hídrica, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória Instituindo a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética Que será responsável por adotar medidas emergenciais e evitar um apagão elétrico no país A nova tarifa da bandeira vermelha patamar 2 já entrou em vigor O governo de Minas anunciou a escala de pagamento de julho, referente ao mês de junho de 2021 A primeira parcela do salário dos servidores, no valor de R$ 2 mil, será depositada no dia 7, quinto dia útil Juntamente com o pagamento integral das áreas de saúde e segurança pública A segunda parcela das demais categorias do funcionalismo será paga no dia 20 de julho A Secretaria de Estado de Saúde recebeu do Ministério da Saúde, no mês de junho, o total de 4,023,760 doses de vacinas contra a Covid-19 O quantitativo é o maior desde que as remessas começaram a ser enviadas a Minas E representa uma cobertura de 28% da população apta para a imunização O que corresponde a aproximadamente 14 milhões de pessoas As mais de 4 milhões de vacinas que desembarcaram em Minas no mês de junho São da AstraZeneca, da Janssen, doses da Coronavac e da Pfizer Ao todo, Minas já recebeu 14,074,324 doses de vacinas contra a Covid-19 Milhares de pais e alunos da rede de ensino de Sete Lagoas Vivem a expectativa da volta gradativa às aulas presenciais A Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas vem adotando um modelo híbrido e remoto de ensino Os espaços estão sendo equipados com computadores e internet Possibilitando que os professores interajam com os estudantes E as escolas estão sendo preparadas de acordo com o protocolo sanitário Com todos os professores já vacinados com a primeira dose Para que tudo esteja pronto quando ocorrer a liberação de volta às aulas pelas autoridades de saúde No total, são 57 escolas municipais, 28 delas já completamente adequadas Às normas sanitárias por causa da pandemia do coronavírus Sete delas seguem sendo reformadas 14 unidades ainda vão receber pequenos reparos E oito delas dependem de adequações, mas com dinheiro já em caixa Estão sendo preparados dois protocolos Sendo um sanitário e outro pedagógico Além de uma portaria para o ensino híbrido O protocolo sanitário é uma exigência do programa Minas Consciente E já se encontra na Procuradoria Geral do Município para análise e publicação O protocolo pedagógico está sendo construído E a portaria está na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi confirmado em Sete Lagoas Na quarta-feira, uma mulher de 81 anos que estava internada no Hospital da Unimed Sete Lagoas fecha o mês de junho somando 21.243 contaminações por Covid desde o início da pandemia Com a confirmação de 58 novos casos, 30 mulheres e 28 homens Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares A taxa de ocupação é de 80% Considerando-se apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 76% E amanhã, sexta-feira, dia 2 de julho, as pessoas a partir de 49 anos de idade Se vacinam na quadra do Colégio Regina Passes Para quem estiver a pé, fica lá na Praça Tiradentes, 34 no centro E nos estacionamentos do Unifem e também da Faculdade Atenas Em sistema Drive-Thru, de 9 da manhã às 4 da tarde As pessoas que perderam a vacinação por idade em datas anteriores Devem se vacinar também nesta sexta-feira nos mesmos locais Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF E comprovante de endereço em nome da pessoa Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio Ligando para o seu posto de saúde de referência A Prefeitura de Caetanópolis iniciou mais etapas de vacinação contra a Covid-19 E contra a influenza Estão liberadas para se vacinar contra a Covid-19 As pessoas de 50 a 54 anos E lactantes até 6 meses após o parto A imunização ocorre de 9 da manhã a 1 da tarde Nas unidades básicas de saúde 1 e 2 As lactantes devem apresentar cartão do SUS E documento de auto-hospitalar ou registro da criança A vacinação contra a influenza ocorre no mesmo horário De 9 da manhã a 1 da tarde Também nas mesmas unidades de saúde Muito importante lembrar que as imunizações devem ter intervalo de 15 dias Entre uma vacina e outra Está circulando em grupos de mensagens e nas redes sociais em Paralpeba Uma mensagem de que a Prefeitura teria recebido 2 mil cestas básicas Por meio da mineradora Vale A mensagem ainda diz que as cestas estariam com o vice-prefeito Haroldinho E que os interessados devem ir à Secretaria de Assistência Social Para fazer um cadastro e receber a doação A Secretaria de Assistência Social divulgou uma nota Informando que se trata de uma notícia falsa Foi realizado hoje e continua amanhã, sexta-feira Mutirão de Limpeza e Capina nos bairros São Francisco e Nossa Senhora do Carmo 2, em Sete Laguas O mutirão ocorre até 4 da tarde O trabalho coletivo envolve a participação de cerca de 200 servidores da Prefeitura O objetivo é combater e controlar a proliferação dos vetores da leishmaniose, dengue, culex e caramujo africano Praças, lotes e calçadas estão sendo limpos A ação se concentra em retirada de galhos, materiais orgânicos em geral Garrafas, pneus, entre outros materiais inservíveis Este ano, o mutirão já passou pelas regiões dos bairros Alvorada, Planalto e Itapuã Uma comissão foi criada pela Prefeitura de Sete Lagoas Para acompanhar os imigrantes venezuelanos na cidade Os integrantes serão responsáveis por articular com o Ministério Público Defensoria Pública, Judiciário e Segurança Pública A política de direitos e deveres dos imigrantes venezuelanos na cidade Também vão estabelecer o fluxo de entrada nos serviços públicos municipais Fomentar a política socioeconômica e de empregabilidade dos imigrantes Estabelecer fluxo de legalização documental Considerando a permanência ou visita dos imigrantes E as possibilidades de repatriação A comissão também fará o fluxo de retirada compulsória De acordo com a legislação vigente no país Na comissão, há integrantes de diversas secretarias e setores municipais E terá total autonomia nas decisões O texto publicado no Diário Oficial Dá um prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos O Aproxime-se Programa de Extensão do Centro de Apoio à Educação A Distância da Universidade Federal de Minas Gerais Retomará suas atividades amanhã, sexta-feira, às 18h A cerimônia de abertura será transmitida pelo canal do CAED no YouTube Onde também ficará gravada Proposto em 2013, o Aproxime-se tem o objetivo de ampliar os laços entre a UFMG E as comunidades dos municípios em que oferta cursos à distância Por meio da organização de atividades educativas e culturais em seus polos de apoio O evento contará com a participação de representantes das pró-reitorias de graduação e extensão da UFMG E de autoridades dos municípios que receberão as atrações neste ano São eles Bom Despacho, Confins, Jaboticatubas, Lagoas Santas, Sabará e Sete Lagoas No encontro serão apresentadas informações sobre as cidades e sobre a dinâmica desta edição A segunda ofertada virtualmente em razão da pandemia de Covid-19 A participação é aberta ao público e não há necessidade de inscrição prévia Agora a gente vai para o intervalo e na volta você confere todas as notícias do esporte Com a participação de Humberto Fernandes Voltamos já já Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos Toda linha Subinio, a melhor tinta do Brasil Nas cores prontas e self color São mais de 5 mil cores para você escolher Casa das Tintas, ótimo atendimento e o menor preço Parcelamos em até 10 vezes no cartão Casa das Tintas, a melhor qualidade para a sua pintura Entrega rápida em toda a região Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098 Direção do Beto A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo Oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção Madeiras Tuturubá, Paraju, IP, Sucupira e outros Temos eucalipto Tratado, serviço de marcenaria e carpintaria Serraria Cássia, excelência em atendimento O melhor preço e entrega em toda a região Há mais de 50 anos no mercado Rua Quintino Moreira, 432 Centro Parauapeba, 3714-1563 Promoção Crédito para a Vida Melhorar Melhorar para mim é trocar de carro Melhorar é investir em um computador novo Melhorar é contar com uma força na lavoura No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas E concorre a 485 mil reais em pontos no Copera Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Cicobi, faça parte Estamos de volta, agora você confere notícias do esporte Com Humberto Fernandes Esportes Gerais Oferecimento Artefato Acessórios e revestimentos Conosco aqui nos estúdios já está Humberto Fernandes Vamos falar de esportes agora Boa noite Humberto Cruzeiro tropeçou Está mais longe dos primeiros colocados Boa noite Davidson Boa noite a todos É mais um tropeço aí do Cruzeiro Está encerrada a oitava rodada Campeonato Brasileiro Série B E para o desespero aí da torcida cruzeirense O time voltou a tropeçar e segue longe do G4 E a cada rodada, mais próximo da zona de rebaixamento Ontem com novos e velhos erros individuais O time da Toca jogando no Mineirão Deixou escapar a oportunidade de avançar na tabela E não saiu do empate com o Guarani O jogo foi até muito movimentado Foram seis gols marcados Três para cada lado Tales contra Léo Santos e Matheus Barbosa Marcaram para a Rapuza Bruno Sábio duas vezes e Regis Fizeram para o Bugri O último gol da partida foi do Meia Regis Que atuou pelo Cruzeiro na última temporada Foi um golaço Recebeu a bola fora da área E avançou passando, como quis, pelos zagueiros E matou o Fábio com um toquinho sutil por cobertura O goleiro Fábio, aliás, mais uma vez Mostrou muita insegurança Estava mal colocado quando tocou a bola para a linha de fundo Lance que originou o primeiro gol do Bugri E no segundo gol, mesmo com o desvio de Matheus Barbosa A bola era, para muitos, defensável Em sua primeira partida, com a cabeça do Cruzeiro O zagueiro Léo Santos foi bem Participou de um gol e deixou sua marca Mostrando que pode ajudar também no ataque O técnico Moussa não foi bem nas substituições O Meia Massinho, que vinha fazendo uma boa partida Foi substituído e saiu na bronca com o treinador Vamos ouvir o que falou o técnico do Cruzeiro Na tradicional entrevista coletiva Bom, não é o resultado que nós queríamos Pode ter certeza disso Encontrar esse equilíbrio não está sendo uma tarefa fácil Por vários motivos Ele não consegue repetir formação Quantidade de jogos, não tem tempo de treino Mas é minha função encontrar esse equilíbrio É minha função ajustar E assim, eu saio triste comigo mesmo Principalmente pelos três gols que nós tomamos Então cabe a mim como treinador buscar soluções Para encontrar esse equilíbrio Não, na minha opinião não Porque teria se eles não estivessem correndo Se dedicando, competindo E desde a minha chegada aqui É totalmente ao contrário Essa é uma equipe que tem muito espírito Que se doa o tempo todo Prova disso foi o jogo de hoje Que nós conseguimos reverter duas vezes o resultado Infelizmente tomamos um gol muito cedo É uma característica da minha equipe tomar poucos gols Infelizmente nós não conseguimos encontrar esse equilíbrio ainda E cabe a mim como treinador buscar esse equilíbrio Então os jogadores que nós temos Principalmente do meio para frente Dificilmente nós vamos passar um jogo sem tomar gol Talvez eu estou sendo até repetitivo Então coletivamente nós buscamos esse equilíbrio Nós nos doamos um pouquinho mais Eu como treinador buscar as alternativas que nós temos Para parar de tomar gol E assim, a responsabilidade é minha Para justamente encontrar esse equilíbrio O resultado de 3x0 não foi nada bom Nem para um, nem para o outro As equipes ficaram estacionadas aí na tabela de classificação Confira como ficou a classificação O Náutico, primeiro colocado, 18 pontos Segundo, Curitiba, 16, um jogo a menos Terceiro colocado, Goiás com 15 Sampaio Corrêa na quarta posição também com 15 pontos O Cruzeiro só aparece do outro lado da tabela Vamos virando aí O time Celeste ocupa a 14ª posição com 8 pontos O Remo, 17º colocado É o primeiro time aí da zona de rebaixamento Soma 7 pontos Um a menos que o Cruzeiro Vitória, Brasil de Pelotas e Ponte Preta Somam 6 pontos cada O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado Quando enfrenta, enfrenta, melhor dizendo O Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas No interior do Rio Grande do Sul Briga direta aí contra o rebaixamento Humberto, o América venceu a primeira E saiu aí da zona de rebaixamento É, não é essa que muitos estão imaginando aí E até que enfim, né, o Davidson Foi a primeira vitória aí no Brasileirão Série A Em jogo de muitas emoções O América conseguiu bater o Bahia por 4 a 3 Em pleno estádio Pituaçu A equipe do Coelho dominou o confronto E sempre esteve à frente do placar Na sua melhor atuação neste Brasileirão Apesar de ter permitido, né, uma tentativa de reação Aí do tricolor baiano no final da partida Os gols foram marcados por Felipe Azevedo Juninho Valoura, Ribamar e Juninho O Bahia descontou com Rodriguinho e Gilberto Aos 47 e 48 minutos do segundo tempo Foi a primeira vitória da equipe mineira no torneio O resultado tirou sim o Coelho aí da zona da degola E agora o clube está em 15º lugar Com 6 pontos conquistados O técnico Wagner Mancini, recém-chegado Segue aí sem perder, hein, desde que assumiu o América Foram dois empates e uma vitória Não tem a dúvida que foi uma vitória fundamental Num momento muito significativo para a gente A gente viu os dois empates em casa E essa vitória acaba nos dando a possibilidade Talvez de terminar a rodada já fora do Z4 Que é o nosso objetivo É fazer um bom campeonato, né O jogo em si foi um jogo Onde o América teve um desempenho Muito eficiente em todos os setores Não só na parte ofensiva, porque fez quatro gols Mas teve no poder de marcação também Um dos pontos altos Não que a gente não tenha jogado bem Diante do Inter Acho que até um tempo diante do Juventude Aí o jogo do Inter, a equipe melhorou Mas hoje a equipe foi extremamente consciente E construiu muito bem a sua vitória Desde o início do jogo, marcando o adiantado Não deixando o Bahia articular muito Nós até tivemos alguns momentos De um pouco de dificuldade no jogo Que nós enfrentamos uma equipe qualificada Com vários jogadores de passe entre linhas Mas a equipe soube se comportar Soube matar o jogo no segundo tempo Tivemos ali uma bobeirinha nos últimos minutos Onde sofremos dois gols em um minuto e meio Mas eu acho que isso não apaga a grande atuação Que a equipe teve O América na próxima rodada recebe o Santos No Independência Esse jogo no domingo Às 11 da manhã A oitava rodada do Brasileirão Série A será fechada nesta noite Com mais dois jogos Cuiabá e Flamengo Essa partida às 20 horas Lá na Arena Pantanal Atlético Mineiro e Atlético de Goiás Daqui a pouquinho Mais 19 horas no Mineirão O técnico Cuca tem reforços no time Mas por outro lado Baixas importantes Uma delas Fará o time ter uma improvisação Na lateral esquerda O titular Guilherme Arana Recebeu o terceiro cartão amarelo Contra o Santos E está suspenso O reserva Dodô Segue no departamento médico Tratando lesão muscular na coxa esquerda Outros que ficam de fora São Alonso, Vargas e Franco Que seguem disputando aí a Copa América O Galo precisa da vitória Para voltar a ficar mais próximo aí do G4 A diferença já é de 5 pontos Para o quarto colocado Em caso de vitória O Galo sobe na tabela E fica a 2 pontos Dos primeiros 4 colocados Vamos encerrar aí Nossa participação Com mais uma boa notícia Para a torcida democrata O democrata jacaré Continua se reforçando Para o campeonato mineiro Módulo 2 O atacante Rafael Castro Será oficializado Ainda esta semana E passará a ficar à disposição Do técnico Guará O novo reforço Que estava no Rio Branco Já está treinando Inclusive com os demais companheiros E deve ganhar condições de jogo Para a segunda partida do democrata Na competição A estreia do jacaré Será no próximo sábado Contra o Betinho Muito bem Estreia aí do democrata Que a gente deseja muito sucesso Para conseguir subir aí Voltar à elite do futebol Das Minas Gerais Muito bem E quem sabe No futuro Até disputar aí Competições A nível nacional O sonho do democrata É chegar por exemplo A uma Copa do Brasil A milionária Copa do Brasil Muito bem Ótima noite Humberto Obrigado Para você e a todos Até amanhã A você que nos acompanhou Tenha uma ótima noite Amanhã sexta-feira Nosso encontro já está marcado Às 18h A Madeireira e Serraria Cássia Está sempre pronta Para atendê-lo Oferecendo os melhores E mais variados Produtos Para sua construção Madeiras Tuturubá Paraju IP Sucupira E outros Temos Eucalipto Tratado Serviço de Marcenaria E Carpintaria Serraria Cássia Excelência em atendimento O melhor preço E entrega em toda a região Há mais de 50 anos No mercado Rua Quintino Moreira 432 Centro Parauapeba 3714-1563 A Cicliloja Tem tudo o que você precisa Os melhores produtos Muita variedade Em móveis E eletrodomésticos Tudo para deixar Sua casa mais bonita O quarto dos seus sonhos Sala de estar Sala de jantar Correquinte E bom gosto Armários Fogões De várias marcas Geladeiras Freezers Máquinas de lavar Bicicletas E tudo o que você procura Em até 10 vezes sem juros No crediário Ou cartão E a vista Tem desconto especial Cicliloja Sempre inovando Para melhor lhe atender Visite nossa página Nas redes sociais Pelo Instagram E o WhatsApp 319-8642-1451 Cicliloja Tudo para fazer você feliz Avenida do Cirilo 368 VR Contabilidade VR Contabilidade Há mais de 20 anos No mercado Oferecendo os melhores serviços Agora Em novo endereço Em modernas instalações Mais comodidade Para você E muita agilidade Para cuidar ainda melhor Da sua empresa Declaração de imposto de renda Pessoa física e jurídica Abertura, alteração e encerramento de empresas Assessoria contábil, fiscal e trabalhista Consultoria empresarial VR Contabilidade Sua empresa Em boas mãos Rua Quintino Moreira 126 Centro Para a Opeba 3714-1810 Abertura 2 Minha 1 Obrigado.